Começa agora mais um programa líder de audiência. Boa noite, pessoal. Tentaram fazer o Chile, a comida mexicana? Se vocês tentaram, manda comentários, manda fotos para a gente ver. Vocês viram que é muito fácil, né? Hoje nós vamos fazer uma comida que é muito fácil, que todo mundo conhece, só que nós vamos fazer com uma receita totalmente diferente. Nós vamos fazer almôndegas, mas almôndegas britânicas. Receita do Jamie Oliver, meu muso inspirador. Para acompanhar as almôndegas britânicas, nós vamos fazer polenta italiana. Também é muito fácil. E, atendendo ao pedido da Cristiana, nós vamos fazer torta de maçã também. Vocês vão ver como é fácil e como fica gostosa. Então, vamos lá. Para almôndegas, na verdade, a receita da almôndegas é diferente. Vai uma porção de temperos bem diferentes. Começa com carne de vaca, que é essa carne assém, que é uma carne barata e de um sabor muito gostoso. Depois também vai carne de porco, que aqui é lombo. Essa mistura de carnes é que vai fazer almôndega. Ela é temperada com cebola, com alho, com alecrim e aí, geleia, geleia caseira, feita pelo hélio de morango. A carne é cozida na cerveja. Lembrem sempre assim, quando vocês forem fazer alguma comida que vá carne ou vinho, coloquem na comida aquele que vocês tomam. Então, essa cerveja é bem gostosa. Eu gosto dela, eu tomo. Então, é a cerveja que eu vou colocar na comida. Se colocar ingrediente ruim na comida, a comida não vai sair saborosa, não vai ficar gostosa. Como não podia deixar de ser molho inglês, para temperar almôndegas inglesas, mostarda e vinagre. Para dar o ponto da carne para enrolar as almôndegas, a gente coloca um pouquinho de farinha de rosca. E no centro da almôndega, na verdade, na receita original, vai queijo cheddar. O queijo cheddar não é o que nós comemos aqui. Aquele queijo que nós comemos aqui, com o nome de queijo cheddar, na verdade, é uma mistura de queijos, é processada, industrializada, tem uma porção de ingredientes, de elementos químicos que vão naquela mistura. O queijo cheddar é um queijo de origem inglesa, ele foi feito desde o século XII. Na verdade, ele começou a ser feito para aproveitar o excesso de leite que era produzido na época. Um dos reis ingleses, que agora eu não me lembro bem qual é, mas era o rei da época, gostou muito do queijo e aí esse queijo começou a ser produzido e hoje ele é produzido bastante. Ele é um queijo duro, só que quando ele fica quente, ele derrete na boca. E aqui, então, como a gente não tem o queijo cheddar em inglês, eu vou fazer, colocar dentro da almôndega um pedacinho de parmesão, que vai também ficar bem gostoso. Não é a mesma textura, mas vai ficar bem gostoso. Então, vamos lá. Começamos partindo a cebola. Os temperos são refogados, não vão cru, a cebola e o alho. A gente refoga para colocar no tempero da carne. Se coloca cru ou refogado, o gosto fica muito diferente, principalmente o alho. Tem receitas em que a gente coloca cru. Gente, eu tenho um pedido no grupo e na página do Facebook, se vocês tiverem ideias, sugestões, mandem para nós, para a gente poder pensar se é possível fazer aqui no programa. A Cristiane é uma das nossas seguidoras, ela é daqui de Itanhaém, e ela veio aqui em casa um dia e eu tinha feito uma torta de maçã. E aí ela deu ideia de eu fazer essa torta de maçã. Então, essa torta que eu estou fazendo, por incentivo dela, então, se vocês quiserem alguma coisa, alguma comida que vocês não conheçam, ou mesmo que conheçam e que queiram aperfeiçoar o modo de fazer, mandem sugestões pelo grupo, do WhatsApp, pelo Facebook, e aí a gente vai ver se consegue fazer aqui no programa. Continuem aí, Cris, incentivando, assistindo. Muito obrigada por você assistir e nos mandar sugestões. Para a tábua de corte não dançar, como estava dançando, e pode causar dano, causar um problema na segurança, coloque um paninho embaixo, que deixa firme. Tchau, tchau, tchau. Para partir a cebola, para fazer, quando a gente vai refogar, para temperar algum prato, não precisa ter muito cuidado no modo de partir, no tamanho, porque ela acaba se dissolvendo no prato. O dente de alho, a gente bate assim, fica mais fácil para tirar a casca dele. Por que você usa o alho para o dente de alho e não usa aquele alho que já vem de triturado, torrado, ou para no mercado? Bom, eu até tenho o alho torrado. Eu uso o alho torrado, ele vem assim, né, pronto, já é torrado, é bem gostoso. E eu tenho aqui também a cebola em flocos, mas eu não uso isso como um único tempero. O alho, assim, deixa o sabor muito melhor no alimento. Aquelas misturas de alho pronto, com o tempo, o alho vai perdendo o sabor. E a gente nunca sabe o que foi colocado nelas, né? Muitas vezes tem outros produtos, outros temperos, produtos químicos. E eu gosto de fazer a minha alquimia, então o alho vai puro mesmo. Eu uso muito pouco óleo, azeite aqui em casa, gorduras, de maneira geral. Quando eu refogo, eu também gosto de usar azeite no lugar de óleo. Dá um gostinho bem melhor na comida, mas pode ser feito com um óleo também, sem problema. Enquanto nós vamos refogando os temperos para colocar na caguinha, vou colocar água para ir esquentando, para fazer a polenta. Então, enquanto os temperos estão lá refogando, primeiro a cebola, depois eu coloco o alho, que o alho fica pronto mais rápido. Eu vou morar água para fazer a polenta. Eu gosto dessa polenta pré-preparada, eu gosto dessa marca, é um sabor bem gostoso. Mas a polenta pode ser feita com fubá, com fubá normal, que a gente compra no mercado. A diferença é que essa daqui é uma farinha pré-cozida, então sempre dá o ponto certinho daquela polenta que fica bem cremosa. E para fazer, é uma parte dessa farinha e quatro partes de água. Esse pacote tem meio quilo, eu vou fazer meio pacote, que são 250 gramas. Então, eu vou usar um litro de água. Coloca a água para ferver, quando a água estiver servendo, aí a gente vai despejando a polenta devagarzinho, vai mexendo até que ela se dissolva toda e ela fica cremosa muito rápido. Aí é só esperar um pouquinho. Então, eu vou colocar a água para a gente preparar a polenta. Então, eu vou colocar a água para a gente preparar a polenta. A cebola já está ficando meio murchinha, então agora eu vou colocar o alho. Eu gosto muito de alho, então estou colocando três dentes bem generosos, para mais ou menos um quilo de carne. Então, eu vou colocar a água para a gente preparar a polenta. o alho fica pronto muito rápido e com ele precisa tomar cuidado porque se ele passar do ponto vai dar um gosto muito ruim na comida então é melhor por via das dúvidas tirar do fogo um pouquinho antes do que um pouquinho depois a cebola e o alho prontos agora eu acrescento o molho inglês mais ou menos umas 3 colheres de molho inglês prontinho enquanto eu vou dar sequência no preparo das almôndegas o hélio vai começar a partir as maçãs para a gente fazer a torta a torta de maçã é mais ou menos umas 5 maçãs para fazer o recheio metade delas partidas em pedaços maiores e metade em pedaços menores então como normalmente a gente não encontra carne de porco já moída se você encontrar ótimo mas como não encontro então eu comprei uns pedaços de lombo e eu vou passar no processador junto com os outros temperos então vai o lombo não é muito importante fazer a medida exata exata mas mais ou menos para a gente ter uma ideia aqui foram então 455 gramas de carne de porco mais ou menos meio quilo então nós vamos colocar no processador cuidado para não colocar nenhum osso achei uma com osso aqui então aqui nós vamos processar a carne de porco para ficar moída com a carne de vaca e aqui vai junto alecrim alecrim fresco da horta do hélio e os temperos que nós fizemos e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. A carne já está bem misturada, já está bem homogênea, agora nós vamos fazer as bolas, as almôndegas inglesas são grandes, então nós vamos fazer as bolas das almôndegas e colocar para assar, não frito, assado. Então nós vamos moldar as almôndegas e colocar um pedaço de queijo parmesão dentro delas. Colocar um pouquinho de azeite, colocar um pouquinho de azeite na assadeira. Eu vou acender o forno para ir azeite, vou acender o forno para ir aquecendo enquanto eu moldo as almôndegas. O forno fica na temperatura de queijo parmesão. O forno fica na temperatura mais ou menos 230 graus. Eu não quero contar para eles como é que você prepara o queijo parmesão, controlando, deixando aqui para maturar. O queijo parmesão, quanto mais tempo ele tiver de maturação, mais gostoso ele fica. Esse queijo é um queijo que a gente compra inteiro, é aquele que tem a casca preta, é um queijo que está difícil de achar agora, porque eu achava em tamanho mais ou menos de um quilo. Eu só tenho encontrado aquele bem grande, mas mesmo assim não tem problema. Esse de um quilo quando eu encontro, eu deixo maturando dentro da embalagem em plástica. Geralmente a gente tem dois desses. Quando abre um, compra o outro, repõe e deixa maturar até o tempo de terminar o queijo. A gente come muito queijo aqui em casa e esse queijo especialmente a gente come bastante. Aí deixa maturando. Eu tenho aqui um armário, ele tem a porta de tela, então dentro a gente deixa os defumados, os queijos, as coisas para maturar. Então o queijo fica maturando dentro daquele armário até ficar pronto para a gente comer. As bolas das almôndegas são grandes, mais ou menos desse tamanho. Aí eu coloco um pedaço de queijo dentro. Moldo as bolas. Bom, para quem não sabe o que é maturar queijo, é a gente comprar o queijo, deixar em repouso, no armário fechado, afastado de luz, por um tempo, onde ele vai soltar um pouco da água, dos líquidos que ele tem e ficar mais consistente. Ele fica mais saboroso, solta bastante gordura, que a gente aproveita inclusive depois. E aí, dá um mês mais ou menos, a gente tira, parte em pedaços usados e consumindo da comida, como petisco. O sabor fica mais ressalçado. Na verdade, carnes defumadas, queijos, devem sempre deixar em repouso para ele maturar, que a gente chama, né? Assim como as geleias, alguns doces. Quanto mais tempo passa, desde conservado da forma adequada, mais saboroso fica. E aí, dá um pouco. E aí, dá um pouco. Foram moldadas 11 almôndigas, depende do tamanho, dá de 10 a 15. E agora, elas vão para o forno, enquanto a gente prepara o molho. O segredo dessa molda é estar no molho. Sempre lembrando, pessoal, que enquanto vai fazendo, preparando o alimento, vai arrumando. Assim, no final, não fica aquela pia cheia de louça para lavar. E aí, dá um pouco. E aí, dá um pouco. E aí, dá um pouco. Viu só, pessoal, como é fácil? Enquanto a almôndiga está assando, eu já lavei a louça, estou enxugando, vou colocar no lugar. Ou eu estou terminando de partir as maçãs para fazer a torta. E vamos para o minuto de nascer no palito. Oi, pessoal, lembra da última dica que eu dei sobre o uso de alimentos frescos? Olha que interessante. Aqui, na casa do Elida Marina, tem uma horta. É uma tradição da nossa família também. Todas as casas têm vasos com ervas frescas, porque os temperos frescos têm um sabor muito mais gostoso do que aqueles que nós compramos nos saquinhos. Então, olha que simples. Tem alguns vasos na parede. Aqui é manjericão fresco. Aqui é o hortelã. Ele está pequenininho, mas é hortelã. Aqui, orégano, que pode ser usado em pizza, em várias receitas. Aqui em cima, boldo, que é ótimo para digestão. Aqui, cebolinha. Na minha casa, eu tenho vasos maiores, porque eu uso uma quantidade muito maior de tempero por conta do melancia no palito. Mas é super fácil a conservação. É só molhar todos os dias. E quando você estiver no meio de uma receita, já tenha tempero à mão. Dá para fazer no prédio, na varanda do prédio, numa parede do quintal, num cantinho do seu quintal em pequenos vasos. Ou se você tiver um espaço bem grande, dá para fazer em jardineiras. É uma delícia. As crianças gostam bastante de... Quando eu estou fazendo uma receita, eu peço tempero e desafio a minha filha Isabela, que cozinhou com vocês no último programa, a encontrar o tempero. Então, várias vezes ela vem com o tempero e fala Mãe, isso aqui é alecrim mesmo? Isso é manjericão? Então, a gente na família aproveita esses pequenos espaços com sabor, né? Já já vocês vão ver o Hélio vindo buscar o alecrim da receita de hoje, aqui na horta dele. Até mais, bom apetite! A Marina pediu um pouquinho de alecrim. Então, a nossa horta. Olha aqui o fresquinho. Olha aqui o fresquinho. Vamos, então, para a segunda etapa das amôndegas e para fazer a torta de maçã. A torta de maçã, a maçã foi descascada e picada. Agora, metade dessa maçã vai ser colocada numa panela com um pouco de açúcar demerara, mais ou menos uma xícara de açúcar demerara, uma colher de manteiga, o caldo e as raspas de limão siciliano, até cozinhar. Na hora que a maçã estiver molinha, acrescenta outra metade e desliga. Depois nós vamos fazer a massa da torta, rechear e aí vai para o forno. A massa também é muito simples. 350 gramas de farinha, 250 gramas de manteiga e uma colherada de água. E uma colherada de açúcar demerara também. Como é uma torta doce, então o açúcar é só para dar um gostinho diferente na torta. Também pode colocar na massa da torta, raspa e um pouquinho do caldo do limão siciliano. Fica bem gostoso. Combina com a maçã, dá uma acidez bem gostosa. Então, enquanto o Hélio prepara a parte da torta da maçã, vou voltar para cá para fazer o molho das amôndegas. Na verdade, aqui é que está a diferença das amôndegas normais que a gente faz e dessas amôndegas. Geralmente, nós fazemos amôndega ao molho de tomate. E essas amôndegas vão ser feitas ao molho de carne. Então, eu vou refogar a cebola, alho, aí eu vou colocar 200 gramas de carne, é a mesma carne da almôndega, para refogar. Aí eu vou colocar o alecrim, vou temperar também com um pouco de molho inglês, mostarda, vinagre, geleia, vai no molho. E, na verdade, esse molho vai cozinhar na cerveja. Então, é muito simples. Vamos lá. Música 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 Essa cebola para o molho, ela deve ficar menorzinha os pedaços, então, eu vou partir em pedaços menores. E meia cebola só é suficiente, e um dente de alho. Música Música Agora, eu estou picando o alecrim, para colocar no molho, aqui tem a cebola e o alho, agora eu estou colocando a carne, até ela ficar bem castanha, até ela ficar bem cozidinha. Enquanto isso, a maçã borbulha. Música 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 O alecrim para o molho vai bem picadinho. Música 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 A torta, então, vai a farinha, a manteiga e o suco do limão siciliano. E agora, bom na massa. Música Música Como é uma torta doce, vai uma colher de açúcar demerara. Música Música Chama-se tábua, mas é uma fórmica. Coloca-se para a mesa e faz a massa direto nela. Bom, o benefício dela ser com fórmica, é a higienização, que é mais fácil, a madeira normalmente absorve, a fórmica não, e a praticidade de grudar menos a massa. E dá para trabalhar melhor do que no pirex, como vocês viram, estava tudo caindo aqui. Essa tábua nós usamos para fazer todo o tipo de massa de torta, pão, macarrão. Música Música Eu vou colocar uma colher bem cheia de geleia de morango, feita pelo hélio, um dia desses nós vamos dar a receita. Duas colheres de molho inglês, duas colheres de mostarda, ela tá de cabeça para baixo, porque já tá acabando, assim é mais fácil de tirar. Música Uma lata de cerveja, e duas colheres de vinagre. Na verdade, é tudo dois. Duas colheres da geleia, duas da mostarda, duas do molho inglês e duas de vinagre. O vinagre pode ser qualquer tipo de vinagre? Pode, qualquer tipo de vinagre. Só não sugiro colocar o balsâmico, porque ele dá um gosto muito diferente. Música Música Essa é uma mostarda escura com semente, mas pode ser feita com qualquer tipo de mostarda. Essa é uma geleia de morango, ela é feita com uma receita do Jamie Oliver, o que tem de diferente nela, é que ela é feita com açúcar mascavo e com manteiga. Faz um caramelo na manteiga, com açúcar mascavo, e depois que coloca as frutas. Pode ser feita com qualquer fruta. E olha de quando ela é, de setembro do ano passado, a época em que o morango estava com um preço bom. Então a gente aproveita e tem geleia para o ano todo. Duas colheres de geleia. Música Agora coloca a cerveja e deixa apurando, cozinhando. 350 ml de cerveja, a quantidade que vem de uma latinha normalmente. Música Aqui está o segredo das almôndegas britânicas. Música Enquanto o molho da carne é pura, as maçãs já foram cozidas, o caldo evaporou bastante. Agora nós acrescentamos a outra metade das maçãs. Música Vamos abrir a massa. Música Tiro uma parte da massa para tampar. Música Eu abro no papel firme que fica mais fácil para... Música Vou colocar um pouquinho de farinha que está meio que grudando um pouco. Música Esse é um tipo de massa que a gente chama de massa podre. É uma massa que fica muito gostosa. Música 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 Agora eu enrolo a massa Agora eu pego a massa com papel firme Enrolo o rolo, vou soltar aqui em cima da forma. Música Vou pegar essa parte da massa Música Música Vou pegar essa parte das bordas Deixar mais ou menos igual e virar para dentro Música Música Ficar um pouco mais grossinha na lateral. Música 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 Deixo um pouquinho da massa Música Música Metade foi bem cozidinha, a outra metade está crua Música 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 Dá uma distribuída mais ou menos homogênea nas maçãs. Se gostar pode colocar passas, mas essa eu vou fazer só de maçãs. Agora eu vou abrir o restante da massa para cobrir a torta. A gente vai pegar a torta. Agora eu vou colocar a torta. Essa torta é a torta. A torta é uma torta. A torta é uma torta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou polvilhar com um pouquinho de açúcar demeralha e a torta está pronta para ir para o forno Legenda Adriana Zanotto Quem não tiver açúcar demeralha, substitui, pode colocar o açúcar cristal Se não tiver o cristal, daí o refinado não fica muito bom em cima da torta, mas o cristal pode ser colocado na massa E na hora de misturar o recheio da maçã, pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal também Também quem gosta, pode colocar o açúcar mascavo, dá um gosto bem diferente, um gosto mais acentuado Então a torta está prontinha, agora é só ir para o forno O molho já está pronto também Agora eu vou colocar o molho em cima das amôndegas e aí leva mais uns minutinhos no forno só para apurar o rosto E aí 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 Temos uma visita hoje Uma criança que adora cozinhar Mas faz menos do que Isabela Até pela idade Você quer ajudar? Está quente Não ponha não, está quente Muito quente Agora eu passo um pouco do molho Por cima das almôndegas Aqui está prontinho Agora só falta fazer a polenta Vocês lembram no primeiro programa Que eu falei Que a gente ensinava o quente Falando de segurança na cozinha Que ele não punha a mão Esse é o Tel Que aprendeu o que é quente Quente Tel Ele está aqui na beirada do fogão O forno está aceso As almôndegas estão bem quentes A água está fervendo E não tem o menor perigo Agora Metade do pacote E um litro de água Esquecendo do sal E um litro de água Dois minutos para cozinhar. Da mesma forma que é importante eles aprenderem, vocês estão vendo que eu estou segurando ele, estou apoiando, o cuco caiu, ele toma suco de laranja e ele está achando que a gente está fazendo suco de laranja, não é cuco, é papá, pronto, agora é só desligar, olha como foi rápido, o difícil de fazer a polenta é que a gente tem que ficar cozinhando e mexendo e ela é muito pesada para mexer durante bastante tempo e com essa, dois minutos e já está prontinho, pronto papá? Agora só para dar um gostinho especial na polenta, uma colher de manteiga, uma colher bem generosa e um pouco daquele parmesão maravilhoso ralado. Essa é uma polenta pronta, mas é uma polenta de qualidade. aqui só tem farinha de milho, só, mais nada, não tem nenhum aditivo, nenhum conservante. Então mesmo sendo uma polenta pronta, é uma polenta saudável. Ó, nós vamos dar uma mexida na polenta para ela ficar bem lisinha e bem bonita para a gente colocar no prato. Quando a gente faz uma comida bem rústica assim, não precisa ter muita frescura na hora de montar o prato. então támigou vermelho. E olha lá. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai dar certo, né? Para finalizar, a gente vai colocar um raminho de alecrim fresco. E pronto. E agora, finalizando o programa, a refeição completa e a sobremesa. Cristi, só faltava você vir comer a torta de maçã. Olha como ela fica bonita, com o relevo da maçã, o açúcar e deve estar uma delícia. Pessoal, mandem seus comentários, suas sugestões de pratos e receitas, façam suas perguntas, façam as receitas, fotografem, nos mandem para a gente poder publicar. E muito obrigada, até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.